é boa noite pessoal do youtube fala comigo então tá aí né vocês estão vendo uma opala negra aí é uma das dos meus sonhos é um dia tem uma dessa aí obviamente que esse vídeo eu pedi autorização aí para o dono dessas opalas né que mora na áfrica lá em deve ser lá em katmandu na áfrica sei lá aquele lugar lá mas a gente se entendeu através de aí eu pedi o preço para ele está pedindo 250 dólares cada pedra olha as duas pedras nessa aí que está mostrando agora daqui a pouco vai na sequência essa próxima aí ó então vai dar novecentos e vinte e sete reais as duas né aqui no brasil você pode pegar aí até mais ou menos o que uns 25 mil reais cada pedra dessas mas para vir lá para cá também vai ficar mais caro molho do que o peixe beleza pessoal aquela boa noite né um excelente segunda-feira a todos e tá aí a famosa opala negra essa é a famosa opala negra né aqui eu conheço pelo menos né aí tem uma opala velha estranha acho que é de quatro cilindro eu sei como é que é você não posso falar assim deixa pra lá beleza aquele forte abraço fala comigo